Ainda não tem um CD High School Musical, não sabe o que está perdendo Todas as músicas do filme mais bombado do momento estão aqui Você vai cantar e dançar sem parar Tema em duas versões, CD simples e CD duplo Que além das músicas ainda tem dois videoclipes e oito karaokês CD High School Musical, não fique sem o seu